Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu sou o primeiro peão farroupilha da nona região tradicionalista. Eu tenho um convite a fazer a todos, aos congressistas. A nona região tradicionalista e o CTG Querência da Serra estarão promovendo juntamente comigo, primeiro peão farroupilha, Diogo Hiddle, o primeiro guri farroupilha, o Felipe Hamsterschitz e o primeiro peão, seu Bruno de Freitas. Juntamente com o Departamento Cultural da nona região tradicionalista, estaremos fazendo um evento a nível de Estado no dia 3 de março, no CTG Querência da Serra, onde contaremos com a presença dos três peões farroupilhas do Estado do Rio Grande do Sul, a primeira prenda do Estado do Rio Grande do Sul, a Renata, e o primeiro peão, o Jonathan. Então, está aqui o convite a todos para participarem deste evento. Obrigado.